Obrigada, Sr. Deputado. Começo por cumprimentá-las, doutora Ana Palha, a Sónia Henrique Cristóvão e a Anabela Mayer, em representação aqui do Movimento Direito Animal e Coletivo Animal, e bem como aos 92.589 peticionários, que à data da entrada desta petição eram os que constavam, que de facto vêm com uma preocupação, e como disse, que me parece que é de todos, numa espécie da parte, porque não posso deixar de a fazer hoje, julgo que todos nós fomos apanhados de surpresa pela primeira declaração de inconstitucionalidade daquela que era o regime jurídico da criminalização dos maus-tratos animais, que era uma legislação julgo-consensual e pacífica, quer nesta Assembleia, quer em Portugal, junto dos portugueses, portanto, da população. Todos fomos apanhados de surpresa por esta decisão, que, entretanto, tem vindo a ser replicada, e isto criou-nos uma dupla preocupação, que também pode ser uma oportunidade. E já vos transmiti isto em nome do Grupo Parlamentar, do PSD, em audiência no Grupo Parlamentar, mas falo-lhe hoje também aqui, formalmente, na sede desta audição de peticionários, até para deixar a mensagem a todos aqueles que foram subscritores. O PSD está preocupado com esta situação. O PSD considera que é intolerável que num país civilizado, num país que evoluiu imenso naquela que é a sua relação com os animais, esta situação exista. E estamos também preocupados em sede de revisão constitucional, já o dissemos, e também quando, daquela que foi a primeira leitura em sede de revisão constitucional, através de mim própria, mas em nome do PSD, mostramos a nossa disponibilidade para encontrarmos a melhor solução para pôr fim a esta inconstitucionalidade com a qual fomos todos pegos de surpresa. O PSD também, aliás, a primeira lei, 2014, é precisamente na altura de um governo PSD e CDS, e, portanto, embora com a participação de todos, portanto, isto é bom dizer, porque é uma lei bastante consensual. E, portanto, contam connosco para esta alteração, que nos parece fundamental para que não subsistam dúvidas que numa sociedade como a nossa, e numa sociedade civilizada, maltratar animais é, de facto, crime. E não pode haver dúvidas nos nossos julgadores quanto a este regime jurídico, para que ele seja consolidado, de acordo com aquela que foi sendo a vontade política manifestada ao longo de mais de uma década. E muito obrigada por terem vindo mais uma vez.